O que torna este romance, Bênus do Apocalipse, uma obra memorável é, para além da sua escritora Paulina Xiziano ser a primeira mulher moçambicana a publicar um romance no país, é também os elementos desenvolvidos nela, se não simplesmente trazidos nessa obra como uma forma de registrar a história folclórica dos povos moçambicanos, esses elementos folclóricos moçambicanos que o leitor se identifica a cada página que vai lendo desta obra que serve de prova do que a escritora sempre se assumiu, uma contadora de histórias. Essa autoproclamação se prova a cada página do romance, pois essa história é descida em volta de contos ou lendas, por detrás dos sofrimentos, dos sonhos, das exclusões na tomara de decisões ou da imposição da culpa do mundo sobre a mulher, nessas páginas trazidas como um elemento normalizado. Isto é verificado em várias esferas de domínio e costume que se fortificam em Deus, ora, no poder dos mortos. Aquele que deve guiar o povo de Mananga e de Macuaco, que se encontra refém das vontades ou mudanças das épocas. Épocas essas de guerras, egoístas, onde o povo desconhecedor das mesmas é igual ao capim debaixo das patas dos animais em peleja. Esta obra tem a imagem do surgimento e firmamento de um povo, como se de uma bíblia desse mesmo povo se tratasse, como se a sua história não pudesse curvar fora dessa obra. Enquanto caminhamos com a história, conhecemos mais sobre o sofrimento e a formação desse povo que busca na tradição algumas respostas de conforto e ou na modernidade para se firmar neste mundo, buscando somente sobreviver aos hecatomes da guerra. O objetivo central deste hereno detalhista, que dá vida ao vento, à respiração das folhas ou da erva daninha, é fazer-nos conhecer o lado das personagens, desprovidas do mínimo que tornaria uma vida colígna. Desta forma, vivermos como se na nossa pele os momentos desse povo pertencessem à nossa história. Queres conhecer um pouco sobre esta obra e de engara moçambicana? Continua assistindo ao vídeo para mais detalhes. Bom dia, amados de literatura, em especial da arquitetura moçambicana. Zói Jantor Malu aqui trazendo mais de uma obra moçambicana, desta vez com ventos do apocalipse. Eu estou bem e dizer que também esteja a passar bem o seu dia. Se ainda não é inscrito neste canal, aproveita e inscreva-se. Clique no gostei e ative no sino para ser notificados novos vídeos. Um forte obrigado ao já escrito neste canal. Partiu deste vídeo para maior alcance de amantes da literatura. Vamos aos detalhes desta obra, que eu considero o manancial histórico do povo de Mananga e de Macuá. Vendo do Apocalipse é uma obra melancólica e nostálgica que demonstra que a esperança é uma das partes da vida e as outras são a ilusão, a traição, a fome e a fuga. Esta obra é escrita pela Paula Xiziana, Nancy de Amangiacás, professora de Gaza, a 4 de junho de 1955. Iniciou as suas atividades literárias em 1984, centrada em assuntos sociais, tais como A Prática da Poligamia. Tem publicado várias obras como Paladas de Amor ao Vento, O Sétimo Joramento, As Andorinhas, O Alegre Canto da Perdiz, Na Mão de Deus, Por Quem Vibra os Tamboros do Além, Ngomaieto, O Curandeiro e O Novo Estamento, O Canto dos Escravos, Niquetes. Esta última obra também neste canal, feito os seus vídeos e mais com outras obras. Vendo do Apocalipse é um romance, uma ficção literária que, como sempre, as obras da Paula Xiziana não busca desenvolver fantasias de amor, mas sugere, igualmente, nesta obra, que que, embora haja adversidades, o ser humano deve agarrar-se numa esperança para coexistir com o dia vindo, pois, embora, nesta obra, o povo busque agarrar-se numa crença baseada em Deus ou em Deuses, este último, os seus antepassados. Como sugerido, nesta obra, que esses deuses constituem a nossa tradição. Por isso, esquecermos-nos deles implica esquecer ou desconhecer as nossas raízes, e que não temos como olharmos a nossa bússola moral se não conhecermos da nossa essência. Esta obra tem 25 capítulos e 3 contos, logo do início, que parecem desassociados da história principal. Esses contos, narrados na primeira pessoa, demonstram, cedo, a diferença entre o homem e a mulher, para o merecimento das coroas graxeárias de glória que beneficiam aos homens, e a coroa de espinhas, o males do mundo, ou o causador dos mesmos, para a mulher. Essas são as diretrizes que caminham ao lado desses povos que acompanhamos nesta obra. Os 25 capítulos desta obra, de pouco mais de 200 páginas, compõem duas partes da mesma. Essas duas partes, como se representasse o antigo povo e o povo renascido, assim como o antigo e o Novo Testamento, os dispostos. Talvez tenha sido essa a essência desta organização, pois logo do início, a obra descreve a descida de cavaleiros, como sombras apocalípticas, os mensageiros desgraças, da morte. A primeira parte da obra é a época de guerras, pois é nessa primeira parte onde acontece todo tipo de guerras, até obrigar o povo de Manan a abandonar as suas origens, rumo ao renascimento. Contudo, a segunda parte, onde se busca a reinvenção do povo, veste um desfecho também agoniante, mediante supostas traições de uma suposta roca. Nesse momento, veste de ser cavaleiros de apocalipse a crivar corpos de balas, trazendo toda a dor que o povo fugira de Manan. Esse desfecho sugere que as épocas nas mãos dos homens que não se conhecem, não valorizam a sua história, não conhecem as suas raízes, sempre buscarão ter guerras em nome das suas crenças. Um elemento assombroso é que a traidora, aquela que supostamente revelou a localização do povo, é uma loca. Porém, quem seriam os verdadeiros loucos em ventos do apocalipse? Coloque nos comentários a sua conclusão. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo dos comentários. Coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau.